E ele fazia várias imitações também, né? Muito! O Chico criou mais de 150 personagens. Impressionante, ele era muito bom. Você não imita ninguém? Imito várias pessoas. Ah, então você topa fazer uma brincadeira? De imitação? É. Faz tempo que eu não faço mais o topo. Bom, já que você topou, eu vou fazer o seguinte. Você vai contando uma historinha. Certo. No meio da sua historinha, eu vou levantar aqui uma plaquinha que tem um personagem. Certo. Você vai arrumar um jeito de colocar esse personagem, essa pessoa, na sua história, tá bom? Quer dizer, você começa uma história. É. E com as plaquinhas das pessoas, eu vou construindo a história em cima. Exatamente. Eu vou começar a história. Combinado. Então, vamos lá. Vamos embora. Era uma vez um humorista que sonhava que... Sonhava que... Era uma vez um humorista que sonhava... Olha, você, Caetano Veloso, essa pessoa, realmente super delicada. Inclusive, eu até queria dizer que eu jamais Caetano poderia ser humorista. Caetano é poeta. E como poeta, ele poderia até dizer tantas coisas lindas, como, por exemplo, dizer assim pra você. Assim. Bate outra vez com as penças no meu coração. Realmente, realmente. É um poder, realmente. Realmente. Ser humorista era uma coisa que eu tinha desde pequeno, bicho. Quando eu tomava o café da manhã, as pessoas falavam pra mim, de repente, assim, com muitas emoções. É Roberto, meu rei. Dizia. Por que que você, bicho, não vira humorista porque cantor, todo mundo já sabe que você é rei? Alô, realmente. Eu concordo. Realmente, eu queria dizer que... Alô, Alô. Alô, Alô, tudo bem? Alô, realmente. Ser humorista é a coisa que eu mais queria na vida e sempre fui um palhaço do humor. Olha, exatamente, entende? Eu queria dizer... Eu queria dizer que eu, antes de ser jogador de futebol, meu grande sonho era ser humorista. Aliás, eu... Além de ser humorista, eu fiz muita gente passar muita palhaçada em campo com os dribbles que eu dava nele, entende? Porque, realmente, era a grande história de futebol. Eu queria dizer que se eu fosse humorista, a minha vida seria muito diferente. Eu não estaria com o manda-chuva, não estaria com o guarda-belo. E eu ia ser muito legal. Eu ia fazer muitas coisas diferentes na minha vida profissional. É verdade, Fred? É muito legal. Eu ia dizer pra vocês o seguinte. Eu, meu sonho sempre foi ser humorista, mas o Fred nunca deixou, nunca deixaram ser humorista. Mas, olha, olha... Eu ia dizer pra vocês o seguinte, mas não perca, não perca, não perca. Olha, o meu grande sonho é... Na verdade, eu queria apresentar a dona e o seu humorista. E como humorista, eu ia ser sensacional, eu ia ser incrível. Exatamente, meu povo brasileiro. Nesse momento, não existe humorista mais importante do que eu. A minha vida sempre foi da alegria do povo brasileiro. Eu sempre trouxe alegria. A minha história de vida era importante. Ô, presidente... Arrasou, arrasou. Mandei bem, mandi bem, mandi bem. Agora, se você tem tanto talento pra imitação, por que você resolveu virar apresentador? Olha, virar apresentador, Luciana, foi por acaso mesmo, na verdade, mas foi muito antes de eu chegar na RedeTV. Na verdade, foi quando, em 88, eu era jurado do programa do Chacrinha. E aí, o Chacrinha adoeceu. E aí, o Boni, o Boni, juntamente com o Leleco, filho do Chacrinha, que são duas pessoas que eu tenho o maior respeito, o Boni nem se fala. O Leleco, fantástico, dirigiu o programa do pai. E o Chacrinha tinha me visto, já várias vezes ali, como jurado, e de um programa que eu tinha feito na Globo, onde eu imitava ele. E ele falou, eu chamava ele de seu Abelardo, né? Eu sou Abelardo, tal, como é que o senhor vai, tal, tal. Aí ele falou, eu vou falar para o Leleco, vou dar você. Porque ele ficou doente, e ele não podia apresentar o programa sozinho. O máximo que ele fazia era abrir o programa e dar uma entradinha ou outra, e eu comandava o programa inteiro, aos sábados, ao vivo. Temos um pedaço, coloca aí. Você tem aí? Vamos ver. Como o imitador, como o humorista da América do Sul, para o mandar com o Chacrinha o meu primeiro, vamos receber o meu amigo, o meu amigo, João, João. Que fofo que ele era, gente. Que fofo que ele era. Chacrinha! Ele era o precursor de tudo, né? Ele foi o cara. Eu já fui no programa dele quando era criança. Vamos empatear. Maravilha! Valeu, galera! Não, 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 não. Você se emociona? Gente, ele foi o precursor de tudo, ele era o cara. Maravilha! Eu ia no programa dele, eu adorava. Eu adorava, a gente era muito... Você tem ideia? Você tem ideia do que é... Não, você só trabalhou com ele, o Chico Alísio. Você imagina, às vezes as pessoas, você até fala, o João Kleber, o João Kleber... Só que as pessoas esquecem que o profissional, ele tem que defender o patrimônio da empresa que ele trabalha. Ele é pago para dar audiência, ele é pago para fazer as coisas, e isso que é importante. É, claro. Então, por exemplo, as pessoas esquecem que eu tenho uma história profissional, não tenho me defender, eu tenho uma história profissional, eu não tenho uma carreira, eu tenho uma história. Então, isso aí que você mostrou agora... Mas ele era palhaço mesmo? O Chacrinha não tinha nada de engraçado. Não tinha? Nada. O Chacrinha era uma pessoa séria, uma pessoa que se preocupava por demais com as pessoas. Ele, o tanto que eu chamava de sua Belado, todas as quintas-feiras eu me reunia na casa dele. Mas ele não era palhaço? Nada. O Chacrinha, ele era o artista ali no palco. Que interessante. Você sabe que o Chacrinha estudou para medicina. Ele tinha ciúme das chacretes? Tinha, demais. Ah, é? Demais. A primeira coisa que ele dizia, aliás, uma das primeiras coisas que ele me disse, falou olha, John Kler, você é meu filho, você é meu filho, você brinca com o que você quiser, mas não brinque com as chacretes. Ele tinha um respeito por ela. Muito respeito. Não, isso é sério. Quem convivia com o Chacrinha sabia do que ele era. Era um homem companheiro, amigo dos amigos, ajudava todo mundo, viajava, aí você vê a vozinha dele, já estava ruim, né? Estava lá. E ele fez questão de abrir o programa e chamar o meu amigo, o Joe Kler. Ai, ele era muito fofo. É, é, é. Isso vai passar décadas e décadas. Eu vou estar lá em cima um dia com ele e outras gerações vão vir, milhões de gerações vão vir. Isso ninguém vai tirar de mim. Não, mas ele era muito fofo, gente. É um gênio. Bom, agora eu tenho uma foto de show com uma gata aí, coloca aí, ó. Cadê a foto com a gata? Deixa eu ver, quem é? A Xuxa. A Xuxa. Você de regatinha, de camisola, de camisolinha. Camisolinha? Era moda na época? É, tá bom, tá. A Xuxa aí, ela estava, foi o primeiro ano que ela estreou na antiga televisão. Você estava de camisola ali, com pelos ao vento ali, ó. Então, o quê? Pelos ao vento. Pelos ao vento, pá. Eu achei que era o Roy do menudo. Era moda. Parece mesmo. Era moda, era moda, era moda. E aí, a Xuxa foi meu aniversário e ela quis fazer uma homenagem pra mim. Estava com decote a Xuxa também? É, decotada. Gatona, a Xuxa era gatona. É gata. Até hoje, a Xuxa, e ela foi meu aniversário e ela tinha um programa chamado Clube da Criança, que depois foi feito pela Angélica, né? Quando ela foi pra Globo. E ela, e ela quis comemorar meu aniversário no programa dela. Você deu em cima da Xuxa ou não? Hã? Deu em cima? Não, que isso. Ela era a gata, vai. Gata ela era. Eu tinha... Ah, não, a Xuxa é uma pessoa extremamente carinhosa, afetida. Até aí, ninguém carinhosa já dá uma cantada? Não, mas nessa época ela namorava o Pelé. Estava começando a namorar o Pelé. Estava começando. Começando. E foi justamente com a Xuxa que eu conheci a Luísa Brunet na casa dela, em Coroa Grande, na antiga casa. Ela tinha uma casinha menor, tal, legal. Mas a Xuxa é uma pessoa que eu sou bem elegida. Pode contar umas pegadinhas, né? Bem engraçadas, assim, com todo mundo. Inclusive, coloca algumas aí, coloca algumas. Um, dois, dois, dois. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Para que está acontecendo? Para, para. Sou fotografia, novo método, tailandesa. Só passa a bolsa, tá? Tá melhorando? Água, olha, 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 água, água, olha, água. Que isso? Eu falei, olha, água, eu falei, olha. Olha o que eles vão aprontar, olha o que eles vão aprontar Olha o que eles vão aprontar É grande essa reportagem Tem embaixo também Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Rapaz, que isso, pô? Olha o que ele vai aprontar Que isso, rapaz? Nossa Putz, isso aqui tá demais, cara Tá aí Não, não, que isso Dá a banana pro macaquinho lá Dá a banana pro maca É um queijo assim maravilhoso É meu, pizza barata, quase um real Essa é a das melhores Olha o que eles vão dar Já, tá aqui minha querida Obrigado, volta sempre, tá? Você paga lá na saída, tá bom? Então, só pra ter certeza Ela pediu o que, minha amiga? Pera aí pra ver se é o seu, por favor Só levantar O que foi? É pizza barata, mulher Pizza barata Você é louca, mulher? Impressionante É, mas eu vou ter o seguinte Mas tem muita Agora você tá falando, falando, falando Mas te aguarda que eu tenha ouvido o teu, amiga Não esqueci, não Eu só tenho dois filhos Mas não quero não, viu? Olha, agora eu tô falando sério A gente tá brincando, brincando, brincando Mas eu vou dizer a você, telespectador Que eu tenho Tem nada De dúvida Mentira dele Por Deus que tá no céu Por Jesus Pela minha mãe que tá no céu Pode mostrar Pela minha mãe que tá no céu Eu não vou jurar Pela alma da minha mãe, pelo amor de Deus Passa aí o Twitter aqui do Gente Do By Night O pessoal quer ver ou não Vocês vão ver uma imagem Tô dando a minha palavra Ela faz essas brincadeiras comigo Eu não sou maluco Eu tô com sério Tá bom Eu tenho imagens de arquivo pessoal meu Da Luciana Gimenez Que ninguém viu Vocês não sabem Então todo mundo tá ligado agora pra ver Eu quero ver Ó, vai dar um maior bafon Faço questão Vai dar um maior bafon Pra mostrar Mas eu te peguei antes Pegou? Peguei, olha só Que isso? Parou a luz? Por quê? Que não, hein? Ê, luz Menina O que é isso? Você tá passando mal, menina? Cadê sua mãe? Pega aí, pega aí Isso aqui não é uma criança Isso aqui é um boneco Que palhaçada é Pô, foi mal, hein? Era pra você se assustar Você acha que vai me assustar com uma Palhaçada dessa? Uma pegadinha lá da TV Entendeu? Eu pedi pra eu fazer contigo Pô, comigo? Pegadinha? Pô, João Dá uma força aí O programa acabou de estrear Tá com um bop legal, cara Quer dizer, então Pra te dar uma força Eu tenho que me assustar? Não rola, sei lá De a gente Sei lá, fazer de novo? Tá, tá legal Eu já passei por isso Eu sei como é que é É, é só a gente Entendeu? No grito, você Conta comigo, meu irmão Vamo lá Atenção Vamo lá A hora que você quiser, tá? Menina Ah, ah Socorro Por favor, eu vou fazer Um pequeno daqui Uma criança ou uma arma Tá legal, já? Tá bom com você? Cara, show de bola Valeu, meu irmão Tá legal Não, se você quiser Eu passo de novo Ninguém vai perceber Que foi combinado Show de bola É, foi de televisão mesmo Eu tava bem Eu fiquei tranquilo E aí? Ó, mas quer tomar um café Comigo aí? Vamo lá 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 Vamo lá